Dia de falar sobre teto da dívida americana, medidas argentinas para conter a inflação e a agenda econômica da semana, aqui no Investidor Informa. Bem-vindas e bem-vindos a este episódio desta terça, 16 de maio. A gente tem bastante assunto para falar, para explicar, por isso tem mais convidados no dia de hoje. E eu vou começar dando as boas-vindas para a Sabrina Lima, que é a nossa especialista em recomendação e portfólio e tem vindo aqui com uma certa frequência nos ajudar a traduzir todo esse economês do mercado do dia a dia, hein, Sabrina? Bem-vinda de volta. Obrigada, Rê. Minha semana é mais feliz quando eu estou aqui com vocês no Investidor em Foco, sempre um prazer. Obrigada novamente e temos conteúdo para frente. Que delícia, Sabrina. Sabe que quando a gente começou o podcast lá em 2020, tinha uma parceria com o Pedro Canellas que fazia aqui com a gente e ele dizia a mesma coisa, que a semana dele era mais feliz quando ele tinha que vir aqui gravar. Então eu fico feliz que você também tenha esse sentimento, porque a ideia é fazer uma conversa leve mesmo, né, para tirar um pouquinho do peso que a semana já traz, né? Exato, exato. E a gente espera que o investidor também se divirta, né, e se informe bem aqui com a gente. É verdade. Bom, vamos trazer para essa conversa o Rafael Cândido, que é especialista em investimentos e on private. Ele vai trazer um reforço na ala mineira dessa conversa, porque, né, sotaques aqui estamos cheios. Rafael, seja bem-vindo. Oi, Renata. Oi, Sabrina. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui diretamente de Belo Horizonte para compartilhar um pouquinho do que a gente está enxergando de mercado, tá? Tentar auxiliar o nosso investidor aqui o máximo possível, principalmente se tratando, né, desse cenário global um pouquinho mais tumultuado, trazer algumas informações e sempre passar alguma recomendação que ajude, né, todo mundo aqui a investir da melhor forma. Perfeito. Bom, já que abri falando que a gente ia falar sobre teto da dívida americana, queria começar com vocês dois com esse assunto, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem aí um caminho pela frente na negociação desse pedido de elevação do teto da dívida americana. A economia por lá vem sofrendo muito com a inflação, os juros não param de subir, uma das medidas de política monetária para tentar controlar a inflação é esse ciclo de alta de juros, só que o mercado tem ficado muito preocupado com todo esse cenário por lá. A gente aqui vai entender mais sobre os impactos dessa discussão na carteira de quem investe em ativos com exposição internacional e também como é que a gente interpreta essas negociações, já que como esse assunto está muito em alta por lá, a gente vai ouvir falar dele nos próximos dias de uma forma um pouco mais intensa. E aí, Sabrina, queria pedir para você começar contando para a gente do que se trata quando a gente está falando sobre teto da dívida, porque a gente fala muito de teto fiscal aqui no Brasil, mas essa é uma questão diferente, a gente está falando do teto da dívida dos Estados Unidos, né? Exato, isso mesmo. A ideia de teto, o nome ajuda bastante a gente a entender, mas traduzindo, explicando um pouco melhor, nos Estados Unidos nós temos um departamento do tesouro, assim como acontece aqui com o nosso tesouro nacional também, e esse departamento ele resume que o limite da dívida é a quantia total de dinheiro que o governo dos Estados Unidos está autorizado a tomar emprestado, e para que ele faz isso? Para cumprir uma série de obrigações legais existentes. Para ilustrar para vocês algumas dessas obrigações, nós temos, por exemplo, os benefícios de seguridade social, salários de militares, os próprios juros sobre a dívida nacional, restituições de impostos e outros pagamentos. Ainda segundo esse mesmo departamento, o departamento do tesouro dos Estados Unidos, o teto ele é importante porque ele realmente funciona como um limitador, então ele não autoriza novos compromissos de gastos, apenas permite que o governo financie as obrigações legais existentes, Renata. Boa, Sabrina. E por que esse tema voltou ao debate agora recentemente? Bom, porque o governo federal, ele atingiu esse teto da dívida, que atualmente está num patamar próximo a 31,3, 31,4 trilhões de dólares no começo desse ano, mais especificamente no dia 19 de janeiro, e desde então, como o teto foi atingido, o governo não conseguiu emitir nenhuma nova dívida. A administração do Joe Biden, ela tem conseguido continuar cumprindo com suas obrigações no curto prazo, combinando o caixa que fica à disposição também com medidas extraordinárias. Essas medidas extraordinárias, por exemplo, elas preveem o repasse de alguns recursos, como a suspensão de vendas de certos títulos do governo. Então, desde o início do ano, especula-se ainda, né, isso está muito nas conversas, de qual que seria a data na qual o governo não teria mais recursos, então, para pagar essas obrigações. Os americanos têm chamado isso de data X no início desse mês, e até por isso o assunto tem estado mais à tona. A secretária do Tesouro, ela informou que o começo de junho seria essa data limite, isso acabou colocando mais pressão para que o Congresso, o governo, eles cheguem a um acordo sobre a elevação do teto. Então, esse é um pouco do momento que a gente está agora, desde janeiro, esse teto da dívida já foi atingido, mas e agora, né, então, o que a gente vai fazer, o que o governo americano vai fazer sobre isso? Sim, quais são os caminhos possíveis, né? Bom, queria trazer o Rafael aqui para a nossa conversa, Rafael, para você nos explicar um pouco como é que a dívida hoje, ela é composta, falando especificamente dos Estados Unidos, hein? Ótimo, ótima pergunta. Vamos lá. Hoje, pegando o dado de final de abril, tá? Agora de 2023, dado diretamente ali do site do Tesouro Americano, tá? Hoje a gente tem a dívida americana dividida basicamente em quatro grandes grupos, tá? O primeiro grupo, a dívida um pouco mais de curto prazo, tá? Com vencimento em um ano, tá? Essas são as famosas T-Bills, tá? 13% aproximadamente hoje da dívida americana está nessa classe. Vencimentos intermediários, tá? De dois até dez anos, tá? Algo por volta de 40, 44%, são as T-Notes, tá? 13% os famosos Bonds Americanos, tá? Os Bonds Americanos, relembrando, são títulos ali um pouco mais de longo prazo, são títulos ali que já tem um vencimento a partir de dez anos, tá? Algo por volta de 10, 13%. E pra fechar, hoje o governo americano aí tem ali uma dívida que a gente chama de GAS, é Government Account Series, tá? Que basicamente são títulos que o Tesouro faz, emite, né? Com algum fim específico, mas assim, é importante destacar que esses títulos eles não negociam assim tão livremente no mercado, tá? São um pouco mais restritos. Esse percentual, um percentual ali na casa de 20%, 22%, tá? Então, essa é a composição hoje da dívida americana. E até pegando um ponto que a Sabrina comentou, recentemente eu estava ouvindo muito o nosso economista-chefe, né? Aqui da Itaú, o Asset, o Thomas Wu, e assim, ele colocou que essa discussão do Tesouro Americano de rever ali, né? O teto da dívida, é um ponto assim que acontece com bastante frequência, sabe? E que assim, originalmente falando, era uma conversa bastante produtiva que eles sentavam, todos discutiam ali, ó, o que a gente pode mexer aqui, o que pode mexer ali? E acaba que hoje, até por causa da diversificação, né? Que tá sendo, tanto o Congresso um pouco mais republicano, o presidente um pouco mais puxado pro lado democrata, esse é um ponto assim que tá gerando alguns impasses, né? Pra aprovação ali dos números de cada casa, tá? Então, assim, a composição tá dessa forma. Sim, é uma questão política também, né, Rafael? Não tem como fugir disso. Sim, exato. É, só, se a gente tá falando desses títulos especificamente que você trouxe, todos eles estão disponíveis, por exemplo, pra investidores, quem quer aproveitar e investir num título norte-americano? Pode ser por qualquer perfil ou a gente não recomenda pra todos, dado questão de risco, questão de exposição em mercados internacionais, como é que funciona essa parte? Ótimo, ótima pergunta. Bom, até essa questão do perfil, ela é muito importante, tá? Então, assim, hoje a gente tem recomendação direta, sim, tá? Pra ter investimento internacional na carteira dos nossos clientes investidores, tá? Pegando aqui alguns números diretos, tá? Hoje a nossa recomendação, a partir do perfil moderado, tá? Ela tá ali na casa de 11% do portfólio, para o perfil arrojado, 22%, e para o perfil agressivo, 27%, tá? Só que é importante destacar que dentro desse percentual, existe também a diversificação, tá? Então, por exemplo, no caso do perfil moderado, é 11% no total, né? Só que desses 11%, 3% é para a renda variável e 8% é para a renda fixa, tá? No caso do perfil arrojado, 22% na totalidade, sendo estes 10% para a parte de renda variável, 12% para a parte de renda fixa, e fechando aí no perfil agressivo, algo na casa de 27% do total, tá? 14% para o perfil de renda variável e 13% para a parte de renda fixa, tá? E assim, o nosso ouvinte deve estar perguntando, poxa, e o perfil conservador? Não tem recomendação? Tá? Então, assim, hoje o nosso entendimento é que o perfil conservador é um perfil ali que aí tá buscando um pouco mais de liquidez, tá buscando um pouquinho mais de dinheiro mais líquido, sabe? O dinheiro um pouco mais disponível, tá? E a questão do tempo, quando a gente analisa estratégias, principalmente de investimento no exterior, é super importante, tá? Então, a gente já começa a olhar a partir do perfil do cliente moderado, principalmente porque ele já tem um horizonte ali mais de médio prazo, e aí a gente consegue ir dosando, né, nos percentuais corretos, tanto a necessidade de liquidez, como a reserva de emergência, como também ali atingir os objetivos, né, tanto curto, médio e longo prazo. Então, por isso que a gente começa ali a partir do perfil moderado, tá? E voltando, né, na primeira parte da pergunta, né, onde que tem a disponibilidade, hoje a gente tem uma plataforma bastante completa, tá? Independente ali de qual vai ser a estratégia que o cliente vai adotar, se, ah, eu quero pesar um pouquinho mais em renda fixa, eu quero pesar um pouquinho mais em renda variável, tá? Tem produto, tem estratégia pra todo tipo de cliente, tá? O que eu aconselho, tá, pros nossos clientes é, conversem com os seus especialistas, tá? Porque aí eles vão te apresentar as melhores opções, baseado nos objetivos, baseado no nível de liquidez, baseado no nível de risco, se quer ou não com exposição cambial. Então, assim, o especialista vai ser a melhor pessoa pra te mostrar as opções, porque, naturalmente, já tem o conhecimento do cliente, então, vai fazer uma recomendação muito mais assertiva, tá? Pro nosso cliente investidor. Perfeito. Agora, eu só queria tirar uma dúvida, quando a gente tá falando de títulos americanos, assim como quando a gente fala dos títulos do Tesouro Brasileiro, a gente tá falando de renda fixa, mas uma discussão como essa que a gente tá aqui explicando pra quem tá nos ouvindo a respeito do teto da dívida dos Estados Unidos, mesmo que a gente esteja se referindo ao Tesouro americano, tem impacto também na renda variável, né, Rafael? A gente não pode deixar de perceber aquele sentimento de aversão a risco que, muitas vezes, esses movimentos provocam, né? Exato, exatamente. Tá corretíssimo, tá, Renato? Então, assim, quando a gente pega, principalmente o S&P 500, né, que é o principal índice da Bolsa americana, tá? Quando existe algum sentimento maior de aversão a risco, tá? Pode vir à tona no mercado como um todo, principalmente considerando a data X que a Sabrina comentou no início da fala dela, tá? Então, assim, é uma data ali bastante importante que antecede a divulgação dos recursos, se o Tesouro ficaria ou não sem recurso pra fazer ali a rolagem dessa dívida, tá? Então, é muito importante ter essa data em mente, porque pode trazer ali uma oscilação, pode trazer ali uma aversão um pouco de risco no mercado como um todo. Tá? Então, assim, quando a gente pega o impacto dessa situação, né, de não ter um consenso e a gente, né, como investidor presenciar um possível calote, né, do Estados Unidos, que seria algo histórico, assim, mesmo que ele seja algo bastante temporário, de curtíssimo prazo, é bastante significativo quando a gente traz isso em quesito de volatilidade, de oscilação, tá? Então, esse sentimento, né, de aversão a risco, ele teria, predominaria, né, o mercado como um todo, ainda mais no momento macroeconômico que a gente vive hoje, né, em contexto global, que a gente vem ali desde 2020, com vários países ainda lutando, batalhando ainda contra a inflação, fazendo ali um trabalho de política monetária bastante forte pra fazer todos os ajustes monetários, né, dentro da economia. Então, seria ali mais uma variável nos modelos pra fazerem ali, pra levar em consideração, tá? E, assim, às vezes a gente coloca, né, vai colocando essas situações, mas ainda assim, mesmo diante de todo esse cenário, é super recomendável, é super importante que tenha, sim, investimento no exterior, principalmente por causa da diversificação, tá? Então, hoje, quando a gente pega a carteira dos nossos clientes e quando a gente analisa num prazo, a médio prazo, tá? É super importante que tenha essa diversificação global, principalmente pra melhorar um pouco o risco retorno da carteira como um todo, tá? E, principalmente, ele fugir um pouco da... Reduzir, né, o risco do investimento local, tá? Então, alguns exemplos, né, que a gente passou bastante recente, então, por exemplo, eleição, querendo ou não, é um cenário, é um evento que faz o mercado balançar um pouco mais. Um pouco antes, a gente teve o Joesley Day, né, que foi uma declaração que também mexeu com o mercado aqui internamente, greve dos caminhoneiros, então, assim, todos esses eventos específicos, eles trazem a oscilação pro mercado. E quando a gente tem uma parcela da carteira atrelada a ambiente externo, tá? Não necessariamente nos Estados Unidos, mas também tem outros países ali que a gente consegue acessar, tá? Essa parcela da carteira, ela não sofre com esses eventos do Brasil, esses eventos nacionais. Então, a gente reduz o risco global do portfólio, reduz o risco global da carteira, e aí a gente melhora essa questão que eu comentei da relação risco-retorno, tá? Então, é super importante que a gente ainda tenha uma diversificação internacional, pensando no médio prazo, a carteira fica muito mais eficiente. Perfeito, Rafael, bom recado esse. E aí, pra gente trocar de assunto, que ainda tem outras coisas pra falar nesse episódio, queria saber de você, Sabrina, sobre a expectativa do andamento dessa negociação e de um possível entendimento entre o Congresso americano e o presidente Joe Biden, porque é algo que pode ter um impacto, muitas pessoas ficam um pouco apreensivas, e entendo que não é motivo pra pânico, né, Sabrina? Correto, correto. Rê, é importante a gente trazer o fato, é importante a gente ressaltar que estaremos acompanhando, mas também a gente sempre fala de manter a cautela nas nossas decisões de investimentos. Então, o calote não é o cenário base, a gente percebe que há muita pressão pra que o Washington saia desse impasse, que, como você colocou, tem trazido uma certa angústia, é, sim, um risco no radar dos investidores, e até em algum momento você citou isso, Rê, esse impasse, ele não se trata de uma questão de capacidade de honrar dívidas puramente, ou mesmo até de uma vontade de honrar essas dívidas, mas é uma questão realmente política. Então, não faltam credores que estão dispostos a comprar as dívidas americanas, ao mesmo tempo que também não seria benéfico pro país um caos, né, administrativo, e esses efeitos negativos de um calote, como o Rafael trouxe pra gente há pouco. Então, assim como a ampla maioria do mercado, nós acreditamos que haverá, sim, uma solução pro impasse do teto da dívida, e como bem disse o Rafael, há prêmios interessantes no exterior, a diversificação geográfica, né, é um ponto bastante relevante, é o que a gente sempre traz quando a gente fala de investimentos, diversificação segue sendo uma palavra-chave pra gente. Boa, Sabrina. Agora, queria aproveitar que a gente tá aí falando de mercados estrangeiros, a vizinha argentina, aqui na América do Sul, também sofre com a inflação, e deve, assim como aconteceu aqui no Brasil, e está acontecendo nos Estados Unidos, iniciar um ciclo de alta de juros. A tentativa é de conter a inflação, e por isso, uma série de medidas foi anunciada, inclusive nesse fim de semana, né, a respeito do que o governo pretende fazer, não é só a alta de juros, tem algumas outras coisas junto com isso, né. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente teve um dado novo de inflação, a inflação de abril da Argentina foi divulgada, e surpreso com essa inflação que veio em 8,4%, uma marca que ficou acima das expectativas do Banco Central da Argentina e do próprio governo, o ministro da Economia, o Sérgio Massa, ele lançou, então, um pacote de medidas, justamente pra tentar conter essa alta mais generalizada dos preços. Algumas delas podem ser consideradas medidas mais duras, considerando a política econômica que a Casa Rosada exibia desde a chegada ao poder do Alberto Fernandes e também da Cristina Kirchner. Entre os pontos mais importantes do pacote, que eu queria destacar aqui pro pessoal, está uma expressiva elevação da taxa de juros, que será complementada também por uma maior intervenção do Banco Central argentino no mercado de câmbio pra evitar a desvalorização gradual do peso argentino. Estava até conversando com o Rafael sobre como os dados de lá assustam, a gente vê os números e eles têm realmente uma magnitude bastante elevada, especialmente, muitas vezes, quando o investidor compara com o nosso país, não é isso, Rafa? Não, exatamente, assusta, assusta bastante. No final de semana agora, teve a reunião no Ministério da Economia da Argentina, algumas pessoas por lá defendiam aumento da taxa de juros num patamar pra chegar em até 110% ao ano, a aula mais ortodoxa defendia essa medida, acabou que estabeleceu-se ali que o juro ficaria em 97% ao ano, 6 pontos acima da taxa atual. E lembrando que a Argentina hoje tem uma inflação nos últimos 12 meses na casa de 108,8%. Então é um número bastante assustador. E lembrando que é o seguinte, no final de abril, o Banco Central argentino já tinha elevado a taxa de juros, que antes estava em 81 para 91, naquela época foi o maior valor nos últimos 20 anos, e agora, batendo agora 97% ao ano, esse estabelecerá um novo recorde agora para a taxa de juros argentina. E assim, é importante colocar também o cuidado de fazer as comparações entre os países, Brasil e Argentina. Perfeito. Bom, vamos fechar com a agenda da semana, não está tão movimentada assim, mas tem algumas coisas que a gente precisa destacar, né, Sabrina? Isso, isso mesmo, Rê. Toda segunda-feira a gente começa a semana com a divulgação do Boletim Focus. Para essa semana, o relatório, ele manteve a mesma projeção para a Selic no final do ano, 12,5%, a mesma projeção para o câmbio, e a gente teve um leve aumento nas expectativas de inflação e do PIB. Nós estamos também, né, seguimos também com uma bateria de balanços, então, temos várias empresas divulgando seus números ao mercado, então, para essa semana, por exemplo, estão programados dados de BRF, Magazine Luiza, Cozã, Banco do Brasil. Na semana, ainda temos mais alguns dados de atividade de inflação, então, por exemplo, IGP-10 de maio, temos também o IBC-BR, que é uma prévia do PIB de março, o IGPM de maio, e ainda um discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que segue no radar. Quando a gente vai para a agenda do exterior, nós temos alguns dados mais focados em inflação também, mas também alguns de atividade, então, por exemplo, o índice de atividade industrial dos Estados Unidos será divulgado, seguimos também com uma série de discursos de autoridades do FED. Na parte da Europa, nós temos o índice ZEW, que é o índice de atividade da Alemanha, que vai ser divulgado também, PIB da zona do euro do primeiro trimestre, e mais para o final da semana, temos CPI da zona do euro, pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que são sempre acompanhados para a gente ver o quanto a economia está aquecida, temos o presidente do FED, o Jeremy Powell, participando de discussão com o ex-presidente do Banco Central americano, o Ben Bernack, e para a gente fechar a agenda, no Japão tem a cúpula de líderes do G7 com participação do presidente aqui do Brasil, Lula vai estar por lá. Então, são esses os pontos que nós iremos acompanhando ao longo da semana. Perfeito, Sabrina. Gente, obrigada pela participação aqui hoje, pelas explicações e pelo reforço da importância dessa diversificação internacional, afinal, a gente consegue equilibrar quando a volatilidade é aqui e também quando a volatilidade é lá fora, por isso se fala tanto, como diz o Martim, a forma mais inteligente de assumir os riscos é diversificando. Então, queria agradecer vocês dois pela participação. Sabrina, a gente se vê em breve, né? Com certeza. Re, estarei com vocês muito em breve. Muito obrigada também ao Rafael por dividir esse podcast comigo e ao nosso investidor e investidora que sempre nos acompanha. Até a próxima, pessoal. Até. Rafael, obrigada pela participação. Muito obrigado, Sabrina, Renata. Foi incrível fazer esse bate-papo aqui. Vamos para cima. Contem comigo e clientes, investidores, procurem seus especialistas, conversem, expliquem as situações. Estamos aqui exatamente para auxiliar nesses momentos. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio aqui do Investidor em Foco com a gente. Nós voltaremos na próxima quinta-feira para falar um pouco mais de planejamento financeiro. Essa é a Semana Nacional da Educação Financeira. Então, na quarta-noite, eu, Sabrina e Martim estaremos fazendo uma live sobre isso. Acompanhem aqui nas redes sociais do Ion e também do Itaú Personal IT, que a gente vai compartilhando conteúdo sobre a Semana ENEF com vocês também. Boa semana e até quinta.